Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro. O Senado Notícias está no ar. E hoje, além de ser o dia da Constituição Federal, é também o dia nacional da micro e pequena empresa. A frente parlamentar mista do segmento fez, nesta segunda-feira, uma reunião por videoconferência para comemorar a data e debater a realidade desse setor. A reunião contou com a exposição do economista José Roberto Afonso. Ele tratou do simples nacional. Afirmou que são as micro e pequenas empresas quem mais emprega no país. Defendeu medidas para favorecer o setor. Há mais de 10 anos, você tem basicamente o simples gerando emprego. De 2006 para 2019, foram 13,5 milhões de empregos. Antes de tudo, a política de trabalho de um país é uma política de empreendedorismo. E precisamos ter as políticas tributárias, a política de crédito, a própria política orçamentária voltada para esta preocupação. A subsecretária de micro e pequena empresa e empreendedorismo do governo federal falou sobre as iniciativas para melhorar o ambiente de mercado para o segmento. Então, é o Sistema Nacional de Garantias que já está previsto na Lei 1.2.3. Nosso trabalho agora é o de regulamentação. Estamos criando também um sistema de defesa do empreendedor, o marco legal do reempreendedorismo, um projeto super importante que está sendo tratado também, relator, senador Jorginho Mello. E ao longo da reunião, o reconhecimento dos participantes a quem contribui decisivamente para o desenvolvimento do país. E, pasmem, provavelmente hoje já somos os maiores arrecadadores do Brasil. É o pequeno contribuindo hoje, inclusive, na arrecadação fiscal. Já contribuía no emprego, contribuía na receita e agora contribuía até na arrecadação fiscal. É sempre importante lembrar que a gente está falando de 98, quase 99% de todos os CNPJs nesse Brasil. Quero lembrar que todas essas conquistas foram conquistas dentro do Congresso Nacional. Por isso, a nossa homenagem aos membros da frente. Homenagear o único pequeno empresário do Brasil, que hoje gera 56% de todos os empregos formais do Brasil, tem uma participação do PIB extraordinária de 28%. 98% de todas as empresas é meio pequena empresa, mas sabemos disso. Os impactos da pandemia no sistema de saúde foram debatidos hoje na Comissão Mixta do Congresso, que acompanha as ações governamentais relacionadas à Covid-19. A preocupação dos participantes é clara. Em 2021, a regra que limita os gastos públicos volta a valer. Haveria, então, dinheiro para as necessidades de saúde? Nós tivemos uma baixa arrecadação, todos os estados estão tendo esse problema, e a nossa preocupação é como a gente vai continuar as nossas atividades agora pós-Covid. Porque o que a gente está entendendo é que o Covid não se encerra em 31 de dezembro. Haverá ainda alguns procedimentos, nós não sabemos se teremos a segunda onda. O governo federal, distritório e município, já iniciaram a discussão nos preparativos para essa gigantesca operação que terá que ser implementada, porque tem que comprar um monte de coisa aí para poder aplicar a vacina. E além dos custos financeiros, quais os demais custos dessa verdadeira operação de guerra que deve ser implementada com a máxima urgência, tão logo as primeiras vacinas estejam disponíveis. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde afirma que, além da vacina, existem outras demandas reprimidas. Comparando com o ano anterior, nós deixamos de fazer, entre atendimentos ambulatoriais e hospitalares, nos primeiros meses do ano até agora, 700 milhões de procedimentos, podendo chegar a um bilhão de procedimentos até 31 de dezembro. O que o Covid nos trouxe também e que vai deixar para a próxima gestão é isso, uma demanda reprimida altíssima. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente diz que manter o teto é importante para não afastar investidores. Isso gera uma saída para o problema. Qual seria o caminho do meio? Acionar os gatilhos do teto que estão previstos na emenda 95, eventualmente até reforçá-los na PEC do Pacto Federativo. E aí sim você ganha tempo, uns dois anos, para poder fazer uma espécie de teto 2.0. Depois dessa tempestade da Covid-19, que não vai ser fácil de debelar, é preciso que a gente não tenha uma outra tempestade de natureza fiscal e econômica. O governo federal autorizou por 30 dias o uso da Força Nacional de Segurança Pública no Mato Grosso do Sul, nas ações de combate aos incêndios no Pantanal. No fim de semana, a Comissão Externa de Senadores, que acompanha as queimadas na região, fez uma diligência no Estado e uma audiência pública em Corumbá. Com o objetivo de verificar os estragos causados pelas queimadas, o grupo de senadores sobrevoou áreas atingidas pelos incêndios no Pantanal. A região passa por uma estiagem. O combate ao fogo tem o reforço de bombeiros e de aeronaves de outras unidades da federação. A comissão também promoveu uma audiência pública em Corumbá. Para os participantes, é preciso formar uma força-tarefa entre Estados, municípios e a União para evitar que o problema se repita ou se agrave no futuro. Isso inclui investimentos em infraestrutura de comunicação, de transportes, serviços de saúde, educação de qualidade, implantação de obrigadas preventivas para os incêndios e a regularização fundiária de toda a região. Fazer com que a gente possa atravessar esse momento crítico, essa tragédia e organizar ações para que no ano que vem a gente não precise estar aqui novamente discutindo essas questões das queimadas. Essa comissão tem uma visão de futuro. Nós precisamos prevenir. Nós estamos aqui para preparar uma vacina para que nos próximos 3, 4 anos de estiagem, que infelizmente haberemos de ter, nós estaremos prontos com a infraestrutura necessária de brigada de incêndio, de apoio. O Pantanal é da humanidade? Sim, ele é. Mas a posse, o domínio, os direitos e, consequentemente, os deveres são nossos. São do homem pantaneiro. E nós estamos dando lição no mundo inteiro. Nós preservamos muito mais do que a lei exige. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também participou. Ele considera que a comissão do Senado pode ajudar a fortalecer a estrutura de combate aos incêndios. Os senadores Nelsinho e Wellington têm trabalhado junto conosco nesse modelo. Ele envolve alteração legislativa naquilo que é necessário, estrutura naquilo que é necessário, e coordenação entre os entes federativos, que também é muito necessário. A situação cada dia está se agravando. Mas, felizmente, estamos aqui com a presença da Marinha, dos bombeiros, de tudo, do ICMBio, com todos os voluntários aqui procurando debelar esse momento, esses incêndios. Mas nós estamos já planejando o futuro. Por isso é que estamos confiantes que estamos no caminho certo. Construir o Estatuto do Pantanal que permita a vivência e a convivência harmônica entre o ser humano, o pantaneiro e a preservação ambiental. Mas dois senadores informaram que testaram positivo para a Covid-19. Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Telmário Mota, do PROS de Roraima. Harold, que tem 83 anos, está internado por precaução. Já o senador Telmário, está em isolamento domiciliar. Uma proposta torna permanentes os leitos de UTI montados para atender exclusivamente aos casos de Covid-19 no Brasil. Antes da pandemia, o Sistema Único de Saúde tinha pouco menos de 18 mil leitos de UTI para a população. Com as ações de combate ao coronavírus, esse número cresceu mais de 50%. Mas esses leitos são provisórios, só para receber os doentes com Covid-19 enquanto durar a pandemia. Desde maio, mais de 13 mil leitos de UTI foram habilitados exclusivamente para tratar de pacientes graves ou gravíssimos com Covid-19. Ao todo, 434 municípios do Brasil receberam os novos leitos. O Sudeste foi a região com mais unidades, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O governo federal repassou para os leitos, até o momento, cerca de R$ 2 bilhões. Para que essa estrutura seja mantida, a senadora Rosa de Freitas apresentou um projeto de lei que proíbe a desativação dos leitos, mesmo após o encerramento do estado de emergência de saúde pública. Desativá-los só vai servir para retomar um problema que já era crônico, impedir que esses novos leitos instalados possam ainda salvar muitas vidas, mesmo com o fim da pandemia. E agora, já que se foi construído, que o Brasil fez esse sacrifício imenso para construir essas unidades, é muito importante preservá-las e incorporá-las à rotina e ao serviço do SUS. O texto da senadora, no entanto, não exclui a possibilidade de remanejamento de leitos entre diferentes localidades e também a desativação temporária se a manutenção da estrutura se tornar inviável. Não são leitos ociosos, pois terão muita utilidade para atender as necessidades do Sistema Único de Saúde. Desfazer toda essa estrutura será, no mínimo, um contrassenso. Além de impedir que o SUS, Sistema Único de Saúde, saia da crise da Covid-19 mais fortalecido e com um aumento significativo nas suas estruturas de atendimento de terapia intensiva. Eu, como médico, creio que nós deveríamos deixar os leitos de UTI contratados ou construídos pelo Serviço Público à disposição da regulação, à disposição das cidades do interior, das capitais do Brasil inteiro para serem regulados para internações de pacientes necessitados. Além do mais, a despesa adicional que você tem com a contratação de serviços terceiros. Muito importante ter serviços próprios quando se pode. Projeto de lei do Senado, que evita o contingenciamento de verbas destinadas a pesquisas científicas, recebe o apoio da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Brasil é pioneiro na exploração de petróleo em águas profundas, sede de uma das maiores indústrias aeronáuticas, líder mundial na produção de alimentos. Todas essas conquistas e muitas outras que sustentam a base da nossa economia tiveram origem dentro de universidades e instituições públicas de pesquisa. Claro que nada disso foi possível sem verbas públicas. No entanto, o orçamento para esse setor vem sendo reduzido e contingenciado. Depois de atingir quase 14 bilhões de reais em 2015, as verbas destinadas às três fontes orçamentárias para pesquisa científica caíram para apenas 5 bilhões em 2020. Este ano, enquanto estados e países disputavam um verdadeiro leilão na compra de respiradores, centros de pesquisa brasileiros apresentaram modelos viáveis que não avançaram por falta de apoio financeiro. No quadro comparativo, onde se vêem os percentuais do PIB investidos em pesquisa científica, o Brasil está em último lugar com 1,3%. Quando se consideram apenas verbas novas para o combate à covid-19, investimos apenas 0,1 bilhão de dólares. A pandemia ligou o alerta, mas o problema vem de longe. Os recursos para pesquisa científica não apenas diminuem, mas são dos primeiros contingenciados quando as contas do governo não batem. É, mas um projeto de lei do Senado pode blindar as verbas da ciência. Na prática, o projeto do senador Isauci Lucas impede que as verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico possam ser remanejadas para outras finalidades. O projeto prevê, já foi aprovado no Senado, que não pode haver contingenciamento. O governo estava contingenciando, ou seja, utilizando esses recursos para pagamento de dívida, quase 83%, 87%. Já foi aprovado por 71 a 1% no Senado. Agora está na Câmara, está na pauta o requerimento de urgência. A SBPC está apoiando o PLP 135-2020 por conta de três pontos que considero relevante. Ele veda o contingenciamento dos recursos do FNDCT para a CTI, ele proíbe a reserva de contingência e ele promove a transformação do FNDCT em fundo especial de natureza contábil e financeira. A Comissão Mixta do Orçamento de 2021 vai ser instalada amanhã para eleger presidente, vice e relatores. Atrasada por causa da pandemia do coronavírus, ela terá apenas 60 dias para concluir os trabalhos. A Comissão Mixta do Orçamento só será instalada agora em outubro devido às dificuldades impostas pelo isolamento social contra a Covid-19 e, por isso, neste ano terá apenas 60 dias de funcionamento. Essa primeira reunião estava prevista para a semana passada, mas foi adiada porque não havia consenso sobre a distribuição de vagas entre os deputados. A CMO analisa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que foi enviado em abril pelo governo, e o projeto da lei orçamentária anual, que foi enviado em agosto. O salário mínimo pode passar de R$ 1.045 para R$ 1.067, uma alta de 2,09%, que não significa aumento real, mas apenas reposição da inflação segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, medido pelo IBGE. Em abril, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa um salário mínimo de R$ 1.079, porque a previsão de inflação era maior. Esse reajuste do mínimo representa um impacto de R$ 355 milhões nos cofres públicos, por causa dos benefícios previdenciários. Para o PIB, o governo prevê crescimento de 3,2% no ano que vem, mas o déficit primário chega a R$ 233,6 bilhões, por causa dos gastos com a pandemia. Para os gastos discricionários do Poder Executivo, aqueles que não são obrigatórios, a intenção é reservar R$ 96 bilhões. O governo se compromete a respeitar o teto de gastos. O relator do projeto da Lei Orçamentária Anual será o senador Márcio Bittar, que terá o desafio de conciliar o respeito ao teto de gastos com o aumento das despesas públicas provocado pelos programas sociais criados para enfrentar a pandemia. Isso tem uma explicação. O fato de as despesas discricionárias, que incluem investimentos, custeio da máquina, estarem diminuindo muito e as despesas obrigatórias, não. Então, para cumprir o teto de gastos, é preciso reduzir o gasto discricionário, o que leva a um risco de paralisação da máquina pública. Com a incorporação de novas despesas, como as referentes ao chamado Renda Cidadã, vai ser necessário encontrar mecanismos de cortes de outras despesas para que esse novo programa caiba no orçamento. E hoje pela manhã, o relator da Comissão Mixta do Orçamento, o senador Márcio Bittar, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do novo programa social do governo, o Renda Cidadã. No começo da tarde, o senador também se encontrou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e falou sobre o assunto. Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olha, eu começo pedindo desculpas, se não me perdoar, não vou entrar em nenhuma ideia de onde e como o Renda vai ser financiado, a não ser afirmar que é uma decisão de todo mundo, liderado pela equipe econômica, pelo ministro Paulo Guedes, que a solução, qualquer que sejam, ou quaisquer que sejam elas, será dentro do teto. Todos nós temos uma responsabilidade e um compromisso de fazer o Brasil retomar a economia e retomar a agenda que foi vitoriosa em 2018, que é uma agenda que claramente aponta para a austeridade fiscal, para a permissão do gigantismo estatal e da intervenção do Estado na economia. Quando o senhor pretende apresentar? Houve turbulência, é normal, são relações humanas, e agora as coisas, a meu juízo, elas entraram no eixo de novo. O que eu posso dizer, repetir o que eu tenho falado há meses, é que o presidente tem a legitimidade. Ele é o chefe da nação e ele chega e diz, olha, eu tenho 8 milhões de brasileiros que foram detectados agora, na pandemia, e que a partir de janeiro, se nós não criarmos um problema, eles não têm como se alimentar. Então, nós temos que resolver esse problema. Assim como todos os ministros têm o direito de querer mais recursos para mostrar serviço. Agora, toda demanda, ela tem que passar por um filtro, ela tem que passar pelo carimbo da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Talvez o meu papel seja apenas um jogador lá e descansar, tentando um jogo mais a hora, e ajudar a insistir com as partes. Semana passada, eu procurei o Rubinho Line, que é o presidente da Câmara, é um personagem importante, e fui pedir a ele, ajuda. Todo mundo sabe da importância da criação desse programa e da responsabilidade. O Rubinho, publicou um artigo essa semana, concordando integralmente a mesma tese da equipe econômica do Paulo Guedes. Então, os precatórios foram abandonados. Como eu disse no começo, eu vou ter disputa, porque eu posso dizer que é dentro do teto, agora todos nós estamos estudando para que a gente apresente a proposta, a ideia apresentada quarta-feira pela manhã, e aí sim, dizendo, dentro do orçamento, de onde nós vamos tirar para ajudar a É importante, mas eu já disse, na terceira vez, vou pedir desculpa, porque eu não vou tentar. Porque eu não vou, mas ele não vai fazer comigo. Bom, bom, bom. Começa hoje o prazo para o cadastro de clientes no novo sistema de pagamentos eletrônicos criado pelo Banco Central, o PIX. Quem traz os detalhes da novidade é a jornalista Antônia Márcia Valle, apresentadora do programa Agenda Econômica, aqui da TV Senado. O PIX, novo sistema de pagamento eletrônico criado pelo Banco Central, começa a funcionar dia 16 de novembro. Mas desde esta segunda-feira, 5 de outubro, os clientes das instituições financeiras e de crédito podem fazer seu cadastro para o uso da ferramenta. Cerca de 650 instituições já estão inscritas no Banco Central e, portanto, aptas a oferecer a ferramenta a seus clientes. As demais virão aos poucos, pela lei da oferta e da procura. O seu cadastro de clientes deve ser feito diretamente no site ou no aplicativo da instituição na qual você tem conta bancária. Para isso, é preciso registrar o dado que deverá ser usado como chave pessoal para o PIX. Pode ser o número do CPF, do celular, o e-mail ou o CNPJ, no caso de empresas. Por meio do PIX, será possível fazer transferências bancárias ou pagamentos de compras de produtos e serviços a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana. O pagamento sai da conta do comprador e cai na conta do fornecedor na mesma hora. De acordo com a resolução 19 deste ano de 2020 do Banco Central, as transações via PIX deverão ser gratuitas para as pessoas físicas, desde que não sejam recebimento ou pagamento de serviço prestado. Neste caso, os bancos poderão cobrar tarifas, mas deverão deixar explícito o valor do serviço. Para os bancos, o novo sistema trará vantagens imensas. Hoje, eles pagam entre 6 e 7 centavos em cada TED ou DOC que fazem. Com o PIX, pagarão apenas 1 centavo a cada 10 transações. E como o uso da ferramenta será muito simplificado e ela foi inteiramente desenvolvida pelo Banco Central, os custos são bem pequenos. A expectativa do sistema financeiro é ampliar muito o número de clientes e assim compensar o custo que tiverem com o ganho gerado pelo aumento de transações. Banco nunca perde. Outubro começou e, com ele, eventos que buscam conscientizar para a prevenção de um mal que vitima milhares de mulheres no Brasil todos os anos, o câncer de mama. O Congresso Nacional adere à campanha e deve ficar iluminado de rosa durante todo o mês de outubro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 devem ocorrer 66 mil casos de câncer de mama. A estimativa deve se repetir também em 2021 e 2022. Alguns aspectos da vida urbana podem estar associados à doença. Menstruação precoce, menopausa tardia, reposição hormonal, poucos filhos. O primeiro passo para a prevenção é estar atento a qualquer alteração nas mamas. As mulheres devem ficar atentas a qualquer normalidade das suas mamas. Toda mulher deve conhecer a sua própria mama. Ela deve se palpar, examinar e conhecer a sua própria mama. Qualquer alteração que ela venha a sentir, ela pode procurar e deve procurar o seu médico. Quais são as alterações? São nórdios, caroços na mama ou caroços nas axilas, alterações na coloração da mama, alterações na forma da mama, saídas de secreções pelo mamilo, que ocorram espontaneamente, são importantes. Qualquer dessas alterações ela deve procurar seu médico. Reconstruir a mama salva vidas. Os estudos já mostram que pessoas com a mama reconstruída têm uma morbidade e uma mortalidade em 5 anos que é menor do que a paciente que não reconstrói a mama. Isso está muito vinculado ao propósito de saúde e doença que está junto da psique da paciente. Está a forma dela se reconhecer enquanto mulher, enquanto saudável e enquanto curada. Eu fiz a opção por aceitar a doença sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Fazer os tratamentos que foram impostos. E só tenho a agradecer os profissionais que me acompanharam pela dedicação, competência. e que eu esteja aqui contando essa história. O diagnóstico de câncer de mama me fez repensar em toda a minha vida. O que eu fiz, o que eu era, como eu iria ficar e o que seria o meu futuro. Eu diminuí bastante o meu nível de trabalho, eu enxerguei mais a família, mais os amigos. Essas duas mulheres que acabaram de falar são minhas tias. Elas descobriram o câncer de mama praticamente na mesma época. A doença é causada pela proliferação de células mutantes na mama, que acabam criando um tumor. A Amélia teve câncer nos dois seios e optou pela mastectomia radical. A Fernanda descobriu o câncer numa fase mais avançada. Também fez a mastectomia, combinando com químio e radioterapia. Cada tumor se comporta de um jeito. Agora, mesmo sabendo que a genética influencia apenas entre 5% e 10% dos casos, é claro que eu tenho que me cuidar. Eu não posso falar de cura ainda, até porque eu preciso desses 5 anos, de que é o padrão, o protocolo. Mas eu estou bem. Nada mudou essencialmente na minha vida. O que mudou? Eu estou tentando me alimentar melhor e estou fazendo exercício físico. Essa é a única prescrição realmente, né? Que médica é tentar me exercitar, procurar uma nutricionista também. Estou tentando levar essa vida mais saudável, né? Informação é tudo. Acho não, tenho certeza que informação é tudo. O que eu só posso dizer é que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu descobri cedo, enquanto que a maioria das mulheres não tem sequer acesso a um mamógrafo. A Sibeli tem razão. Segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, o SUS dispõe de pouco mais de um mamógrafo para cada 100 mil habitantes. No total, são 2.102 equipamentos. E 40% deles estão no Sudeste. O Norte, por exemplo, tem apenas 145 mamógrafos. No Amapá, são dois aparelhos para todo o Estado. A mamografia de rastreamento deve ser rotina para mulheres entre 50 e 69 anos, mesmo sem sinais de câncer. Ela deve ser realizada a cada dois anos. Há quem defenda que esse exame seja obrigatório a partir dos 40, e não dos 50 anos, como indica o Ministério da Saúde. No ano passado, foi aprovado um decreto legislativo com essa alteração na faixa etária. O texto agora está na Câmara dos Deputados. Segundo o Ministério da Saúde, foram realizadas mais de 12 milhões de mamografias no Brasil nos últimos três anos. De repente, tudo terminou. E agora, outubro rosa. Está fazendo um ano. Vamos comemorar. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto